Lembra uma vez a gente fez uma piada que eu pedi pra tirar do ar? Que era que a gente recebia um telefonema dos nossos pais. Aí você fez uma parada tipo, ai mãe, fica na sua, não sei o que lá. E é pra gente ser ofensivo com os pais, não sei o que lá. Fica na sua e não me liga mais não, não sei o que lá. Aí eu peguei o meu e falei, vai tomar no cu, você é um desgraçado. Uma parada séria. Uma parada séria, e depois eu falei, porra, se meu pai ver, ele vai ficar triste, né? Mas você não via, acho, né? Eles davam umas bizóias no furo. Às vezes, às vezes eles davam uma olhada, assim, entendeu? Ele motivou alguma coisa, aquele do furo, assim? Não, minha mãe viu e falou, olha, achei pesado. Uau, nossa! Eu tava assistindo um corte aqui, você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.